E todo mundo foi descansar, que aqui toma paz, graças a Deus. O maridão foi embora, hoje tem show, domingo, segunda, terça. Mas super valeu ele ter vindo, ter ficado esse, né, de ontem pra hoje com a gente. Enfim, nós curtimos muito, a noite foi maravilhosa, ontem conversamos, demos boas risadas, isso valeu demais. E é isso. Gente, ela acordou, olha que pijaminha mais lindo. Aí a gente chama ela de Dona Iponina. Flo-Flo, nossa, você tá maravilhosa. Tá quente, né, amor? Tá parecendo a Bisa.